oi pessoal do canal do boquio que tá falando vocês é o luide e bom estou aqui nesse vídeo para falar para vocês que é um vlog né mostrando meu setup para vocês e meu quarto tá bom aqui é o meu computador onde a gente grava os vídeos aqui tá o matheus falando para mim gravar né fechar que o skype aqui onde está as minhas coisas né onde eu tô fazendo força do canal e também ó ó vocês ó os negócios para vocês aqui ó cadê aqui ó sentar na minha conta do canal ó naquilo ali ó peraí você vem aqui no meu canal aqui ó o meu canal aqui ó aqui ó cliquem bem aqui ó se inscreva no canal aqui ó aqui ó deixa um gostei deixa um belo gostei aqui ó ó aqui ó adicionar a os favoritos que não tem aqui porque tá a playlist do canal tá que é a intro do canal bom aqui é o Xbox né onde eu vou provavelmente vou trazer as gameplays depois das férias aqui no tablet quebrou eu vou levar os anualты são mais um pouco o gelado hoje igual que o material do da escola e aos jogos o meu controle né vai personalizado tal acho que vou personalizar ele depois das férias aqui é o lugar da roupa né aqui as minhas roupas e não ligue para a bagunça do quarto porque a gente tá amanhã né e provavelmente eu vou trazer uns DVD vlogs para cá o capeta né as coisas guardadas antigas ventilador mostrar um pouquinho banheiro para vocês para eu vou sair ali fora bom aqui é um banheiro banheiro ali embaixo dela passada falei embaixo porque meus pais estão lá embaixo e né 50 vida ali é a rua né tem aqui a janela na rua e bom galera acho que o vídeo é só isso ali também a TV onde tá conectado Xbox meu fone beleza e acho que é só isso galera é se inscreva no canal deixe seu like drop em seu like se inscreva no canal já falei isso e adicione os favoritos do vídeo se vocês quiserem bom é isso aqui é o Luigi trazendo mais um vídeo para vocês falou